Música Pois mesmas, futebol e quarras Quem entrou nas discotecas, boy E quem levou as barras Quem são as novas caras Quê? Caras novas Quem foi os rapazes que armaram o estilo E quem levou as chovas Quem foram os babilões, boy Quem escondeu as drogas Quem tirou o número das damas, putz Quem lhes deu as rodas, boy Quem foi o otário que falou Quem que furam os colas Onde é que bate hoje, então Onde é que dá as más rodas, boy Eu sei que foi que cheiram de cana E entraram mais brothers Quem foi dama descobriu E quem furou as rodas Quem esteve lá Quem disse isso Quem vazou Quem viu tudo Quem ficou calado Epa, epa Quem foi o linguruto Quem foi que disse Que disse que foi o outro Quem desrespeitou Que veio o cigano e o preto tá Quem se deu pra vivo Depois fodeu-se bem mal Quem tava na rua, oh Quem foi o bofio O porco O filho da puta Quem deu primeira dica Quem começou a luta Quem foi a gaja que o vajera E os mangas gravaram Quem foi o FDP Tinha moral e arrebentaram Quem disse o que ia fazer E depois acabou por ter medo Boy Quem foi o linguruto Depois cortaram-lhe o dedo Quem se deu pra rap E se tornou no passado Quem é que é o futuro Ai 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 Já me tinhas contado Que eu não sou o quê E quem já ninguém fala Quem dependeu de quem Que se lançou a pala Quem quer beber E quem representa as angalas Quem tem o fumo E quem que apanhou grandes talas Quem foi de viagem A pala de papás e das mamãs Quem foram os pesados Depois se deram pra bacans Quem foram os Dom Ruans Boy ficaram cornudos Quem inventou essas meras Foda-se É pra quem disse que foste tu Quem tava cá fora Então quem é que tá de cozido Quem disse a tua cota Quem foi parar a esquadra Eles me deu lá dentro E pum Quem deu a boca E quem louvou só de caçula Essa tua dama é bem escura Como é que o puto seu bem pula Quem tô em depressão E tá no julho de mate Quem disse que foi pra tropa E eram tudo boate Quem ficou sem trabalho Boy quem tá dormindo na rua Dizem que o mundo é só tos E sobrevive quem atua Quem tinha gajo no cubico E fez um filho fora Quem disse que era da zona E nem sequer na zona mora Quem foi ou só disse Que nunca chorou e só chora Quem se lamenta todos diz O que é que tu queres agora, caralho? Tá aí o caralho Vocês vê-me fodido Ai o caralho Ele exploca o caralho Vocês vê-me fodido Quem te enfiou um filho E a quem que tu reclamas Há fostes ir ao teu clima Só por causa dessas damas Onde é que tá a minha quita Já me deves há dois meses Porquê que estás a mente E se vem no café Boa da vezes Diz que queres vender um móvel Mãe que tira boas fotos Mas como é que me vais pagar Sem dizer na taxa Pagar copos Foda-se Não sabes jogar a bola Então quem tava A tua espera que fugiste Da porta da escola Onde é que tá o monjo Que te emprestei E se não dá Não me diga a escola O jogo só junto Tudo bem que é o GTA Estão a paca do Blackberry Estão a guita do iPhone Então quem é o próximo frizz Quem é o próximo clone Um vinho bem magro Com jarda Pensa que é o salão Limpa o estúdio de mangas E deixou lá o telefone Oi, tô com sítio Ok, então toma vodka Nem peda-me água Tá bem, então toma vodka Então a minha calça Então a minha camisa Quem te fodeu um dente Quando eu rir Esnota-se a baliza Quem te fodeu no trabalho E quem foi a fodida Se tu já a foder É porque a dama é boa bandida Quem apanha esquentamento Quem na boca tem frida Não bebes mais do meu copo Então na boca tu tens frida Quem quando Porque quando Tôs unha ruída Deixa desses botes E cedo se mete na sua vida Brincadeira, dragão Brincadeira, ô caralho, cara Tão só cagar, xa, vó Tão só cagar Não é a putaria, meu caralho O gajo vai pra rua É só fofo, que isso, parado Uma cambada de putas Cambada de cabrões todos os dias Tão só brincar, fó, isso O gajo vai pra rua Já sabe o que é que se passa, caralho Nem precisa de ir ao jornal, meu caralho Toma, até cá, vai, até cá Cala desses filhos da puta Cala desses filhos da puta Todos os dias estão na tua vida, caralho Todos os dias Cambada de filhos de uma grande puta Tão só cagar Tão só cagar, xa, vó Fica só brincar, fica Quem querem trabalhar Não querem fazer um caralho Todos os dias é estas merdas, caralho Todos os dias Tô mesmo a dizer Um gajo é bairrista aí Com muito orgulho E tão-me a cagar e vou a ficar aqui Todos os dias na janela A ver o que é que se passa E a contar a vida dos outros E isto é que se passa, caralho Agora esse puto-se agora Só quer é facebook Uma merda dessas, ô caralho Não brinca, caralho Tão-se a cagar, xa, vó Tão-se a cagar Tão-se a cagar e... Tão-se a cagar e... Legenda por Sônia Ruberti